E aí galera, vamos filmar aqui, a gente tá com o Audi R8, opa, sacudiu aqui, eu vou com minha mãe ali visitar uma cidade fantasma, e essas são umas impressões com o carro, vamos ligar ele. Ligou, vou dar o cinto, difícil pegar esse cinto hein, a gente acabou de pegar o carro, minha mãe tá aqui, e vamos lá, eu aqui procurando o freio, com o meu pé, porque meu carro freia aqui né, esse carro tem freio de mão, porra, muito, vamos lá, aí aqui já reparei, bota a primeira, aí tá no automático, mas o meu tá no manual, aí a gente pode trocar aqui, ou na borboletinha aqui né, mas vamos andar no automático, porque a gente pegou agora né, mas é merda não né, vamos lá. Uma cidadezinha fantasma, já abriu o sinal, vamos ver se a gente consegue pegar esse sinal aqui ainda. Será que anda? Acho que o bichinho anda hein, tá piscando tá. Por que ela vira me passando mal aqui? Galera, isso aqui é uma reta que é gostosa de pisar, só que eu não sei se eu devo. Eu acho que eu vou botar no modo esporte aqui, e vamos ver se o carro anda bem no modo esporte, tá 55 milhas por hora né, 59, tá aqui no meio ó, eu vou dar uma esticadinha de leve só pra, só pra ver. Aí vem fica a polícia aqui, então deixa eu dar uma olhada primeiro, ver se tem polícia. Mas dá pra esticar muito, tem muito carro na rua aí né, mas vamos lá. De 50, 53 milhas por hora, baixa mais um pouco, 50 eu vou chapuletar o pé, no modo manual ainda. Chapuletei. Um bichinho anda hein, botei 105 milhas ali, que dá, eu não sei quanto dá em quilômetro agora de convertendo. Mas eu sei que o bichinho, vou botar no manual de novo, minha mãe não gosta que eu fico correndo muito não, ela passa mal. Tá filmando ainda? Tá. É, eu tenho muito tempo que eu não uso minha GoPro, então eu não sei se ela tá muito boa né. Eu peguei um cartão de memória que eu achei lá em casa, porque o que era da GoPro tá no meu telefone agora né. Mas o bichinho, puxa hein. V8, esse é o V8 né, o V10 né. Esse aqui tem 420 cavalos se eu não me engano. E o bichinho anda. Como eu dei uma moída, o carro tá na automática. Ah, porque tá com o Sport ligado. Aí deixa o giro lá no alto sempre. Agora tá direito. Seis marchas né. Ah, mas aí vai dar pra dar uma saída parada aqui hein. Vou botar no Moto Sport e sair parado. Vou botar no manual. Posso sair parado, ver se não tem polícia. Vou botar no manual. Posso sair parado, ver se não tem polícia. Ah, aqui eu tenho medo de sair voado aqui. Porque tem muito carro vindo. Tá bom. Já automático, sem Moto Sport. Agora vamos só na paz aqui na boa. Se vocês estão gostando desse conteúdo vocês falam aí. Porque essa aqui é uma reta boa pra se andar né. Então eu posso gravar todos os vídeos aqui. Posso fazer umas arrancadinhas de leve aqui. Ver até 0 a 100 né. Ou dar umas puxadinhas dessa. Eu não sei se eu fiquei com calor. Ou se o calor do motor tá vindo aqui pra dentro. Tá sentindo que esquentou mais um pouco aqui dentro? Eu acho que o calor do motor tá jogando um pouco aqui pra dentro. A gente tá no México né. Aqui. Pode botar a velocidade um pouco mais alta né. Porque o México não tem muita lei. Então. A gente dá uma puxadinha. Gostei do carro. A gente acabou de pegar ele. Deve ter... Que horas são agora? 1.48? Tem uma hora que a gente pegou. Então a gente só tá dando uma... Bisoiada qual é do carro. E esse canal a gente sempre vai ficar 24 horas com o carro né. 24 a 26 horas com o carro. A gente tá com parceria com outras pessoas aí. Então a gente consegue uns carros de vez em quando diferenciado. É... Esse carro aqui. Como vocês vão ver no vídeo. Custa média de 50 mil dólares aqui nos Estados Unidos usado. 2009 né. No Brasil ele vale 300 mil reais. O mais barato que eu achei na internet tava 299 mil. No mesmo ano. 2009. 2008, 2009. Mas esse carro aqui é muito, muito bom mesmo. Ele tem um coice muito grande da primeira pra segunda. Sente nitidamente que o carro é forte. Na saúde tem muito buraco. Ali na frente tem um trilho de trem. Que o carro vai ter que passar na maciota. Vou até jogar pra direita. Eu vou ter que diminuir a velocidade. Tem um trilho de trem aqui na frente. Que se eu... Com o meu Civic. Eu passava aqui. E o carro já pulava todo. Imagina com esse aqui. Então vai chegar ali. Já vou botar o alerta ligado aqui. Se tiver algum carro aqui atrás. Ele... Não acontece nada. Eu vou diminuir. Porque, pô. É sacanagem. Judiar do carro aqui ó. Pronto. Tá no automático. Tá vendo o tranco que ele dá de uma pra outra? É... É muito forte o tranco. Aí eu vou levar a minha mãe. Tá aqui. Me visitando aqui, né? Aí eu vou levar lá pra conhecer uma cidade fantasma. Não é bem fantasma, né? Aqui a Chevron comprou esse parte aqui todinha da Chevron. Aqui do lado. Aí eu vou levar a minha mãe pra conhecer a cidade ali. Que ele tinha antigamente umas casas e tudo mais. Aí quando a Chevron comprou esse terreno todo aí. Comprou basicamente uma ilha inteira, né? Um lado todinho. É tudo deles. Aí tinha um monte de casa. Então como não pode morar gente que aí que tá fabricando gasolina. É uma área de super de risco. Eles apropriaram todas as casas que tem lá. Ah, já sei. Eu vou mostrar também um Audi R8 abandonado. Aqui na frente tem um Audi R8 igual a esse aqui abandonado. Eu vou tirar uma foto um do lado do outro pra vocês verem. Acho que vai ficar legal, hein? Vou fazer isso. O cara pedindo dinheiro aqui vai achar que eu sou rico no Audi R8. Amigão, eu tô trocando serviço pela comida. Desculpa aí, tio. Será que eu não tenho nenhuma moeda aqui? Não tem nada. Eu não ando com dinheiro? Olha o Prius. O cara botou Prius V8. É. Tá filmando ainda? Tá. Não. Não, tô vendo aqui na GoPro. Amigo, sou só. Esse carro não é meu. Ai, sou. Desculpa. Desculpa, senhor. Não tenho dinheiro mesmo. Mas eu gostei do carro. O pessoal fala que o R8 é um carro fraco. É. Pode até ser fraco comparado com os outros esportivos, né? Mas eu gostei muito. Eu sou chato de falar porque eu amo BMW. Eu amo Audi, Mercedes. Audi e BMW pra mim acho que é... São as marcas que eu mais gosto, né? Audi e BMW não tem coisa. E se eu não me engano, esse é o primeiro Audi que eu dirijo. Eu acho que eu nunca dirijo nenhum outro Audi. Não, pode falar, mãe. Aqui é ao vivão mesmo. Ah, tá. Não, aqui é tudo liberado. Só não pode falar palavrão. Que aí... Corta, né? É. Na hora que tu tem uma... Aí vai ser... Na hora que tu tem uma puxada... Na hora que tu tem uma puxada... Não garanto nada. É. É. Mas galera... Minha mãe fica apavorada aqui puxando com ela. Mas galera, esse carro aqui quando puxa também bebe. Tava com o tanque cheio. Olha quanto já moveu, já. Foi esse lugar não. Tava pra tirar um pouco de maneira. É. Tava puxado. Eu vou entrar aqui, ó. Que aqui tem a cidade fantasma e tem um lugar bonito pra parar pra tirar uma foto ali. De repente vai ficar bonito. Eu não sei muito bem porque o tempo tá feio, né? Deixa eu tirar esse GPS aqui que ele tá achando que... Ai, um buraco. Cidade fantasma lá na frente. Deixa eu ver se ainda... Acho que tá aberto ainda. Aqui sempre foi aberto. Olha, asfaltaram aqui. Olha, tá fechado. Ah, não. Acho que não é pra cima que a gente vai. Pra baixo. Deixa eu ver. Não é pra baixo, meu. Acho que a gente sempre foi por baixo. Tem muito tempo que eu não venho aqui. Eu não tô lembrado. Se tiver um morrinho é porque tá tudo que dá certo. É aqui mesmo. Aí aqui tudo pertence a Chevron isso aqui. Tudo isso aqui. Ai, caramba. É, galera. Vou ter que diminuir meu passo aqui porque tem muito buraco. E o carro é baixo. Vocês vão ver. O carro é baixo. Muito, muito, muito baixo. Eu só não sei como é que eu vou editar esses vídeos todos. Então... Vamos que vamos, né? Uma hora esses vídeos vão sair. Se vocês não assistem esse vídeo é porque deu certo a minha edição. Aí aqui... Pra quem já viu a série The Walking Dead... É... É igualzinho. É igualzinho. Onde tem as casas. E tem as cercas. Coisa na janela. É igualzinho The Walking Dead. Só não dá pra chegar muito perto na casa porque tem cerca. Ai, buracão aqui. Olha... Olha... A folha abaixou. Olha... Ele levanta de novo. Olha... Aqui tem um visual bonito pra lá, hein, galera. Olha... A ponte de São Rafael ali, olha... Como é linda. Mas tem um lugar pra parar ali na frente ali que eu vou parar. As casas abandonadas acho que vem primeiro. Se não me engano, tô aqui na frente já. Aí isso aqui tudo é um lugar privado, galera. Isso aqui é... Pertence a Chevron. Tudo isso aqui é deles já. Só que eles deixam aberto pra pessoas... Olha isso, o Lúcio. Virem aqui, né? O Lúcio não é refluxo, né? Ah, por que das casinhas que eu não passei ainda? Ué? Olha a gerrava que era por aqui. Vai ser mais pra frente. Olha... Olha... Bem na cerca, né? Ué... Cadê as casinhas? Ué... Estranho... Acho que a casinha vem depois. Ai, caraca. Aqui tem outra linha de trem aqui. Aí. Ah, tá. A casinha tá depois desse morro aí. Agora eu lembrei. Não, mas tem um lugar aqui que a gente vai parar ali que é bom pra tirar foto. Antigamente, quando eu entregava a pizza, eu entregava aqui. Eu vim aqui entregar pizza. No barquinho. O cara não dava um tip ainda, mas ele reclamou da minha caneta quando ele foi assinar o papel. Mas foi... Foi. Ai, caraca, aqui. Acho que as casinhas estão aqui na frente já. Tem muito tempo que eu não venho aqui. Aí na volta a gente volta e eu vou parar o R8. Do lado do R8 abandonado que tem na rua dele. Tá filmando ainda? Tá. Piscou? Tá piscando? Tá. Ah, e as casinhas é aqui na frente. Vem, tia. Não quero bater com esse carro não. Tinha não, tia. Ah, e as casinhas são aí na frente, ó. Tem casas boas até. Ah, e as casinhas. Dá pra ver? Deixa eu parar o carro aqui. Vamos ali fora. Vou mostrar o carro pra vocês aqui. Eu vou começar um outro vídeo. Olha, vai ter um casalinho aqui. Então, galera. Tá aqui o audizão. A gente vai levar lá pra lavar. Minha mãe tá me acompanhando nessa saga do R8. Uma coisa que eu observei é que o cara é o dono desse carro. Ele envelopou essas rodas com... Com aquele plástico de envelopeamento líquido. E já tá até soltando, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá soltando aqui e aqui. Em vários lugares. Muito mal feito. Com o pneu todo zoado já. Esse carro é de locadora, né. É o dono do carro. Ele aluga. Então, ele... Ele não tem tanto cuidado assim com o carro, né. Aí, como ele pediu o meu serviço de limpeza. Porque ele tá achando que o carro tá muito sujo. E realmente tá muito, muito sujo. Eu vou dar um grau nele. Vou deixar ele bem limpão. E essa é a parceria, né. Que a gente tem. Esse é um Audi 2009. Eu já observei que tem... Que tá faltando uma grade aqui embaixo. Vendo... Tá faltando a grade daqui. Ah, eu vou ver se eu compro na internet e... E faço a substituição pra ele. E claro que cobrar o serviço, né. Mas tá vendo? Tá muito sujo, ó. Tá vendo? Tá bem encardido o carro. Por dentro nem se fala. Por dentro tá... Tá mais sujo ainda, ó. O couro, tá vendo? Encardido aqui. Aqui tá faltando textura. Eu não vou fazer esse tipo de serviço nesse carro. Eu sei. Eu consigo restaurar tudo. Mas eu não vou fazer. É... Toda esse... Essa limpeza aqui. Tá vendo? Isso aqui é toda sujeira. Aqui no emblema. Isso aqui é sujeira. Tá vendo? Tá saindo aqui. Um pouquinho. Na verdade, pelo que tô vendo aqui. É emborrachado daqui do emblema. Só que como já tá saindo, eu vou arrancar tudo emborrachado e vou deixar direto no material. Pra ficar igual aqui. Carpete, né? Entrada de porta. O volante. Tá todo pegajoso isso aqui. Tem umas coisas minhas aqui. Deixa eu colocar aqui pra trás. Casaco. Tava frio de manhã. Tá vendo? Isso aqui não pode esfregar. É igual da BMW. Que é um emborrachadinho. Se esfregar sai. E aí. Tá vendo? Muito detalhezinho pra fazer. Aqui dentro. As portas aí encardidas. E aí. Tá vendo? Muito detalhezinho pra fazer. Aí eu vou dar um trato nesse carro geral, né? Limpar tudinho. Limpar o escapamento. Vocês podem ver que tá bem sujo, né? Tá todo zoado. E a gente vai dar a limpeza geral. Um amigo daqui vai me ajudar também. Que ele gostou do carro e que gosta de fazer isso também. A gente vai vir me ajudar. E a gente vai fazendo isso aí. Valeu galera. Então. Vai seguir o vídeo. A geral vai ser só amanhã. Mas vai ser num vídeo só. E é isso aí. Minha mãe tá ali. Ela vai comigo agora lavar o carro. Comprar uns produtos que eu esqueci no meu outro carro. No meu outro não. No meu carro, né? Que esse não é meu. O motorzão tá aqui. Deixa eu abrir pra vocês verem. Se abre aqui por trás. Cadê aqui? Tá aí o motorzão do bicho, ó. V8. FSI. O bichinho anda bem. Dá tudo mais geral aqui de visualização. Direção hidráulica aqui. Óleo. O que será que é ali? Acho que ali é o clico de arrefecimento. Ó. É. Viu? Olha o clico de arrefecimento. Fica ali. O carro tá aí, ó. Por dentro como é que é. Será um folhezinho. Limpar aqui por baixo. Tem a frente dele aqui também. Que é o porta-malas. Já botei uns produtos aqui dentro. Que é pra facilitar amanhã já. Que é muita coisa que eu uso, ó. Na verdade tem coisa aí que eu tô botando só pra armazenar. Mas isso aqui tudo eu vou limpar, ó. Tem folha aqui. Eu vou pedir pra aspirarem agora. Se não der eu vou tirar na mão. Então tá aí o carro. Eu particularmente eu acho o Audi R8 muito bonito. Esse carro é muito bonito. Eu já vi isso aqui de fibra de carbono em alguns carros. É muito sinistro. Mas é isso aí. Agora a gente vai lá. Comprar o produto. A gente vai... Lavar por fora. Na empresa aqui que... Eles só vão lavar o básico. Tirar o grosso, né. Porque como vocês moram... Vê eu moro em condomínio. Não pode fazer. Aí eu vou tirar tudo. O grosso do carro todo. E depois eu vim só com detalhe. Só detalhamento de... De brinco. Vou passar uma clay bar nesse carro. Que é pintura, ó. Pra afastar o barulho, ó. Tá precisando já. Vai ser rapidinho passar a clay bar em que ele é pequenininho. É isso aí, galera. Vou lá no... Na loja ali. Quer dizer, vou fechar o capô primeiro, né. E vou... E vou mostrar pra vocês aí como é que vai ficando passo a passo. Valeu? Até daqui a pouco, galera. Fui.